Presidente aqui na academia de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras Mais um evento em comemoração aos 118 anos Tô com o monstro aqui, mas não é pra derrubar ele não, o Marcão Marcão, você andava mais sumido do que orelha de freira, né? Quem faz o arco, na foto decide E quem faz gol, beija na night Você fez muito gol, né? Hoje já tô mais devagar, mas já fiz bastante gol Qual é o teu estilo como técnico? É aquele treinador flanelinho, aquele que fala pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá Eu quero ser comandado pelo Edmundo O que é que acontece? Tem mais liberdade pra criar no campo e na noite também O Alain, o melhor para a defesa, tem que dizer que ele está jogando O goleiro fácil Apertado, ó, vim, goleiro Pintor recebeu a falta Apertado, ó, vim, goleiro Apertado, ó, vim, goleiro Apertado, ó, vim, goleiro Apertado, ó, vim, goleiro Apertado, ó, vim, goleiro